Salve, salve, galera! No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês sobre como funciona o licenciamento de faros da Fortinet. Eu percebo que isso é uma dúvida de bastante gente que trabalha até no dia a dia com os seus faros, porque muitas vezes no momento que você vai renovar a sua licença ou mesmo comprar uma nova caixa para a sua empresa, esse tipo de dúvida pode aparecer e esse vídeo aqui está para te ajudar. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Bora lá? Para a gente iniciar aqui a leitura do documento de licenciamento dos faros da Fortinet, vamos mostrar aqui logo no início que ele traz uma pirâmide sobre essas questões de licenciamento. Essa pirâmide está dividida em duas, que no lado direito a gente tem a superfície de ataques de uma empresa ou do meio corporativo, como vazamento de dados, URLs maliciosos, vulnerabilidades, exploits. E no lado esquerdo aqui a Fortinet traz alguns exemplos de serviços de segurança que a FortiGuard tem, que podem ajudar a você proteger o seu negócio com base na sua superfície de ataque que você pode ter. Esses tipos de segurança que a gente já está meio que careca de saber, como Network Security, recursos de WebField, T0D, etc. Ele traz até alguns exemplos aqui desses tipos de recursos, explicando um pouquinho sobre eles e como que eles podem proteger o seu negócio. Mas como a ideia é falar sobre as questões de licença, eu vou bypassar essa parte aqui, mas vai estar esse PDF na descrição aqui para você acessar lá e dar uma lida com mais calma caso você achar pertinente. A Fortinet possui basicamente três tipos de bundles de licença, que são pacotes de licença, que é o Advanced Thread Protection, o ATP, o Unified Thread Protection, que é o UTP, e o Enterprise Protection. Cada um desses bundles é normalmente um pacote que contém vários recursos de segurança, de acordo com o licenciamento que você tem, e conforme você vai avançando ali no seu pacote de licenciamento, mais recursos de segurança você vai ter disponível. Por exemplo, o Advanced Thread Protection, ele tem alguns recursos de segurança relacionados a Network and Filing Security. Quando a gente vai para o UTP, que é o Unified Thread Protection, ele possui os recursos de segurança que contém aqui no ATP, mas alguns recursos mais avançados. Você pode ver aqui que no ATP a gente tem apenas o IPS, o Application Control, mas, por exemplo, não temos o WebFilter. Se eu quiser ativar o recurso da Fortinet de WebFilter, eu vou ter que contratar um bundle de UTP. Entretanto, vale a gente ressaltar aqui que não necessariamente você precisa contratar o bundle como um todo. Você pode contratar o que eles chamam de Alacarte. Então, você tem um cardápio de recursos de segurança disponível ali, e você vai, ó, pensando aqueles que mais interessam. A gente está fazendo esse vídeo aqui porque eu renovei o licenciamento do meu Fortinet recentemente. E a gente renovou com o pessoal lá da Ferragut, mais uma vez, que é um parceiro aqui do canal. A gente tem esse Fortinet 40F aqui para fazer vídeos para você, graças aos caras lá. Então, mais uma vez, agradeço aí o Caio da Ferragut. Um abraço para o Caio, que é um grande parceiro meu, que está fornecendo aqui essa licença aqui para o meu file, que eu fiz a renovação recentemente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas, voltando aí para o nosso vídeo, a gente tem essas opções de três bundles diferentes, e temos a opção Alacarte. Mas, o que vem incluso dentro de cada bando de licenciamento desse aqui, e quais são as opções do cardápio de segurança que eu posso selecionar? Esse documento traz exatamente isso aqui nessa tabelinha, quais que são os produtos oferecidos. E essa tabelinha, no lado esquerdo aqui, na coluna, ele fala para a gente quais são as opções de recursos de segurança que a gente tem, como, por exemplo, o IPS, Malicious Bootnet URLs, Antivírus, Mobile Malware, enfim, vários recursos aqui a gente tem nessa primeira coluna. As colunas seguintes, a gente tem o tipo de licenciamento, a forma na qual você quer contratar. A gente tem a opção Alacarte, onde você contrata aqui, desse cardápio de serviço. A gente tem a opção de Bundle Enterprise, o Bundle UTP e o Bundle ATP. Advanced Threat Protection, Unified Threat Protection e o Enterprise Protection, assim como a gente mostrou anteriormente. E agora sim, a gente consegue ver o que cada tipo de licenciamento possui, como a gente pode contratar coisas a mais. A gente vê aqui, ó, que o pacote de ATP, ele possui todos os recursos aqui de IPS, possui todos os recursos de Fire Content Filter, mas olha só, ele não possui recursos de Web Filter. Coisa que o UTP já possui. O UTP possui todos os recursos que o ATP tem, mais os recursos de Web Filter aqui. Já o Enterprise, que é o modelo de licença mais zica do bagulho, olha só a quantidade de licenciamento que os caras têm. Os caras possuem até o licenciamento de IoT, né, que é a Taxi Surface Security. Mas, se você quiser contratar os recursos de OT Security, e aqui eu posso falar que eu também contratei uma licença Alacarte, que foi a licença de OT Security. Então, já de primeira mão para vocês, a gente vai ter vídeos aqui de OT dentro desse canal, porque eu adquiri esse licenciamento aqui junto lá com o pessoal da Ferragut. Então, se você está gostando desse conteúdo, também eu tenho que aproveitar para pedir encarecidamente o seu like, para você se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações, porque cada vez mais a gente quer entregar o melhor conteúdo para você. Voltando novamente ao assunto do vídeo, você vê aqui um overview geral sobre o que cada tipo de licenciamento possui, quais recursos de segurança ele te fornece no momento de você contratar essas licenças. Então, quando você for adquirir o seu firewall e também adquirir o licenciamento do seu firewall, dê uma analisada nesse guide aqui da Fortinet, para você ver o que está incluso no que você está comprando e também se aquilo que você está comprando vai atender a sua necessidade do seu ambiente hoje. Porque é muito comum, muito comum mesmo, você ver a pessoa comprar a caixa e, pô, para ativar determinado recurso, ele, pô, eu achei que tinha incluso essa coisa no licenciamento. E isso gera uma frustração para você que está fazendo aquele projeto e também para o seu cliente que vai ter que botar a mão no bolso para adquirir aquela future que ele estava buscando quando ele contratou a caixa com você. Então, isso fala um pouquinho sobre o licenciamento aqui de forma geral e, para ficar mais da hora ainda, esse documento, ele traz os detalhes dos produtos que são oferecidos e, logo no final, ele mostra aqui alguns exemplos com base no Part Number do Fortgate 60F. E aqui, alguns bundles relacionados a ele ou se você fosse adquirir alguma coisa à la carte. Por exemplo, se você for adquirir um Fortgate 60F mais uma licença de Enterprise, Enterprise, Enterprise Bundle, você vai selecionar esse Part Number aqui. Então, no momento do pedido lá, provavelmente o Part Number, isso daí é para o pessoal mais que faz a compra, pessoal de pré-venda, ele demonstra que é um exemplo daquele tipo de Part Number. Já quando falamos do Fortgate 60F mais o licenciamento UTP, Unified Stread Protection, vai ser esse Part Number aqui. E se a gente quiser fazer a contratação dos serviços, por exemplo, de UTP, como foi o caso que eu fiz, eu renovei a minha licença, provavelmente o Part Number selecionado vai ser esse FC10, tal, 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 tal. E se eu quisesse fazer tudo adquirido à la carte, como, por exemplo, o Fortgate 60F, o Part Number é esse, se for adquirir o suporte, se for adquirir apenas o serviço de IPS, então ele mostra aqui como você compra isso do seu fornecedor, por exemplo. Então esse guide aqui é bem legal, eu gostei bastante de compartilhar ele aqui com vocês, porque isso é uma dúvida de muitas pessoas que eu vejo que trabalham com os produtos da Fortnet, até porque não entendem o licenciamento e o que está incluso dentro desse tipo de licenciamento, e isso pode evitar frustrações no seu projeto. Então dá uma analisada lá e compartilha aqui embaixo com a gente o que você achou e se isso te ajudou de alguma maneira. No mais, para a gente encerrar aqui, espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito. Muito obrigado por insistir. É nóis!